No primeiro semestre de 2020, mesmo com a pandemia do coronavírus, os investimentos em infraestrutura no país somaram R$ 3,5 bilhões. E em 2021, a previsão é de novos investimentos no setor com parceria do setor privado. Em 2021, os leilões de infraestrutura devem gerar cerca de R$ 100 bilhões em investimentos no país. Na previsão do ministro Tarcísio Freitas, entre os ativos que mais devem chamar a atenção estão o leilão de 22 aeroportos, o arrendamento de dois terminais de líquidos do Porto de Santos e a concessão das rodovias do Paraná e da Nova Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo. Há chance de sucesso, os investidores virão? E a resposta é sim, porque nós temos os elementos para que eles venham. É claro que o investidor está machucado em função da pandemia, mas ele está buscando alternativas que sejam seguras. Desde 2019, foram realizados 33 leilões de projetos de infraestrutura. No primeiro semestre de 2020, mesmo com a pandemia do coronavírus, os investimentos no setor somaram R$ 3,5 bilhões. Os investimentos fizeram o Brasil avançar no ranking mundial de competitividade. Em pesquisa de opinião sobre a infraestrutura de transporte, houve melhora nos quatro indicadores analisados. Qualidade das estradas, eficiência das ferrovias, dos portos e dos serviços aéreos. O relatório final do Fórum Econômico Mundial saiu em dezembro. Para o presidente do BNDES, é fundamental abrir o mercado brasileiro para a iniciativa privada. Não há modelo fechado estatal que consiga dar conta do tamanho dessa oportunidade. Então, para que a gente possa explorar o potencial que o Brasil tem em infra, é fundamental que a gente abra o mercado.